Olá pessoal, hoje iremos falar do jogador de vôleibol Yohan de Leal, toda a sua história e trajetória antes da fama. Yohan de Leal Hidalgo nasceu em Havana, Cuba, em 31 de agosto de 1988. Ele começou sua vida no esporte ainda muito jovem, na escola onde estudava, quando o professor identificou que o mesmo possui talento para o basquete e para o vôlei. Porém, ele passou a treinar voltado ao vôleibol. Ele se dedicou muito às habilidades e ao esporte e com isso logo obteve destaque local e posteriormente nacional. A partir daí, ele começou a defender a seleção de Cuba, mais especificamente em 2007, tendo estado no referido grupo até 2010, quando inclusive conquistou a medalha de prata no campeonato mundial, ocasião em que o Brasil ficou com o ouro. Buscando novas oportunidades, Leal decidiu se mudar para o Brasil, onde passou a jogar pelo Sada Cruzeiro, iniciando em 2012, tendo permanecido no clube por cerca de seis anos, estruturando sua vida e carreira no país. Em 2018, Leal começou a trabalhar no vôleibol italiano, no time Lube Civitanova, tendo ido em seguida para o Modena. Leal se naturalizou brasileiro e há um tempo defende a seleção nacional, tendo já participado de diversas competições representando o país. Em depoimento dado a Alexandre Seneschal, publicado na Veja, Leal falou o seguinte sobre isso. É a primeira vez na história do vôlei brasileiro que um estrangeiro veste a camisa da seleção. Sei da responsabilidade e quase não tenho palavras para definir o que sinto. É um misto de nervosismo e felicidade por ter tido essa oportunidade de defender a bandeira brasileira. É minha forma de agradecer ao país que me acolheu. Falou ele. No que diz respeito aos títulos conquistados por Leal, podemos destacar, competindo pelo Brasil o ouro na Copa do Mundo do Japão de 2019, o ouro na Liga das Nações de Rimini 2021 e um ouro no Campeonato Sul-Americano realizado em Santiago Temuco 2019. Já enquanto competidor do Sada Cruzeiro, ele obteve quatro ouros pela Superliga Brasileira e uma prata, bem como três ouros em Campeonatos Mundiais de Clube e três ouros pela Supercopa Brasileira, além de diversos outros títulos e premiações individuais. Então, pessoal, foi isso. O Yohan de Leal realmente é um dos melhores jogadores de vôlei da atualidade e tem se destacado bastante tanto na seleção brasileira como pelos times pelos quais já atuou. Obrigado por ter assistido o vídeo. Eu peço, por favor, que se inscreva no canal se você ainda não está inscrito. Tchau, gente. Obrigado.